A cortina vai se abrir, anunciou o professor da escola, dando os retoques finais para os componentes da peça. Era o grupo costumeiro. Maria, José, os reis magos, o anjo e muitos pastores. Sim, eu disse muitos pastores. E este era realmente o problema, pois Karina, um dos pastores, para ser exato o quadragésimo deles, retirou-se para um canto não sentindo nada do espírito do Natal. — Veja você, dizia ela. Melissa, sua amiga, com um longo cabelo negro, interpretava Maria. Ela sempre interpretava Maria. Lá estava ela de novo, a linda estrela de todo o espetáculo, com uma espécie de véu azul cobrindo sua cabeça. Para tornar as coisas piores, tornar-se amiga do menino que interpretava o anjo. — Natural, dizia o professor, porque ele tinha olhos azuis e cabelos loiros. — Ah, pensou Karina, quem foi que disse que os anjos são loiros? Como se a humilhação de ser uma garota pastor não bastasse, eles ainda vestiram-na com uma capa velha de seu pai e um horrível roupão de banho azul. — Realmente, resmungou Karina, estou interpretando o papel de um burro. — Bem, logo chegou o momento de cada um tomar posição no palco às escuras. Assim que os olhos de Karina conseguiram enxergar o berço através da penumbra, levou um susto. O bebê ainda estava lá embaixo, sobre a estante de livros. — Como um raio mergulhou pelas escadas abaixo, agarrou a boneca, voltou correndo, colocou-a na palha e retornou depressa ao seu lugar. Nesse instante, as luzes se acenderam. Suavemente o coro começou a cantar, Natal, e uma agradável sensação de alívio caiu sobre o pastor número 40. Pois lá no centro do foco do refletor estava o bebê Jesus, aquele que viria a tornar-se o centro de nossa vida, a única estrela do Natal. — A Immediado. — A — A — — — — —